As filarmônicas sempre tiveram uma participação ativa na vida cultural e nos acontecimentos sociais, cívicos e religiosos de Feira de Santana, como mostram essas notícias do jornal Folha do Norte no início do século XX. Foram muito brilhantes e animadas as festas que a Sociedade 25 de Março promoveu para solenizar a passagem do aniversário de sua fundação em 25 do mês, ultimamente findo. Acompanhada de adeptos e tendo à frente a diretoria, seguiu a estudiosa banda para a Igreja Matriz, onde executou uma marcha e um dobrado. Logo depois, dirigiu-se para a estação da Central, onde já estava muita gente à espera da chegada do trem especial, que conduziu a filarmônica Recreio do Bom Fim e adeptos, os quais, em passeio de recreio, vinham a brilhantar as festas. Pouco antes de oito horas, chegava o trem e, trocadas entre os oradores da 25 Recreio e Saudações de Estilo, seguiram as duas bandas ao som de vibrantes dobrados para o prédio da 25, que hospedou prazerosamente a sua co-irmã. Acompanhada de adeptos e, trocadas entre os oradores da 25, que hospedou prazerosamente a sua co-irmã.